O que está a fazer? Vamos! 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 Por que eu estou indo a clima? Eu estou indo a clima! Por que eu estou indo a clima? Eu estou indo a clima. Eu est alguém seria? Você션 a clima. Devs-Rençadla! Se возвращou aini oite! Descola,ив Keloi et! Lá vai! Saiu muito ou o outro? Foi mesmo? Calma, Morera. Já estava a saltar por cima dele. Saiu muito ou o outro? Já está o outro? É.